O cara é certo, o cara que não acredita as cartas, né, que o joga. Tá. Vamos ver por quanto tempo, filho. Acabei de chegar, tô só preparando o meu próprio plano. Caralho. Ei, Leo. Você realmente não tinha um plano de esforço, foi você? O que você está falando? Claro que eu fiz. Você tinha uma ideia, eu lhe daria isso. Eu consegui sair, não eu? O que você quer dizer, você consegui sair? Nós consegui sair juntos. Sim, sim, claro. Mas se não fosse para mim, você ainda estaria lá. Não esquece que eu salvou sua ass. Devemos. Eu não sei sobre essa parte de minha ass, mas eu vou te dar isso. Você ajudou um pouco. Um pouco. Vincent, um pouco. Certo. Fred, você tem um minuto? Eu vou voltar, galera. Eu já tenho os contatos todos aqui, velho. Eu preciso chegar naquele rosto. Você pode fazer isso acontecer? Vai custar você. Você sabe que eu estou bom para isso. Só me levando lá. Foi aqui que você fez os contatos, né? Quando você vai para a prisão lá no... O mundo é corrompido, coisão. Pois é. Eu vou pegar um molde aqui. Então, eu ouvi que você é o cara que sabe como pegar as coisas por aqui. Bem, depende do que você quer. Um toca-discos, um jeito de sair daqui. Não vai entregar o plano. Não, eu não vou entregar o plano, mas... Será que ele pode ajudar em alguma coisa, mano? Aqui, ele só perguntou o que eu quero. Fala que é um toca-discos. Tem que ir. Um jogador de recorde. Você pode ajudar com isso? Desculpa, cara. O único lugar onde o jogador de recorde é a oficina de guarda. E quanto custa isso? O dinheiro não vai te ajudar aqui. O único jeito para ir para a oficina de guarda... É para ficar acertado por ele mesmo. Eu acho que você vai encontrar um jeito de dar sua atenção, de alguma forma. Deixa eu limpar aqui, mano. Porra, está tenso o banco. Ah... Vai daqui. Criar, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Calma. Não, eu posso falar com outro maluco aqui. Desculpa, é o meu primeiro dia fazendo isso. Acho que não. Quanto tempo você trabalha aqui? Muito muito tempo, mano. Nós devemos arrastar o todo ombro? Sim. Muito bem. Vai levar para sempre. Parece que é um trabalho difícil aqui. Não, não é tão ruim. Por que eu estou falando com a polícia aqui? Por que está aqui atrás? Ele não deu a opção, não. O que você está falando? Está quente aqui. E a água faz isso muito quente para respirar. Sim, mas é bom estar fora. Além disso, a água faz isso que eu perdi. Deixar o que você está fazendo, mano. Você conseguiu! Dá pra quebrar o bagulho! Dê-me um pouco de tempo. Onde está aquela coisa? Por lá. E como você vai chegar lá? Lá. Ei, guarda! Minha briga já caiu. Não está aí. Ah, eu já distraí um guarda aqui. Não, ele mandou pegar uma parada nova. Acabei de falar com o cara para distrair o guarda lá. Não se preocupe. Eu vou cuidar dela. Vamos ver se ele vai distrair o maluco. Ei, minha briga já caiu. Estou aqui. Ok. Vamos lá. Pegue minha mão. Ah, entendi. Beleza. É que eu tenho que pegar a vassoura quando ele voltar, né? Você, o que você está fazendo? Nada. Só, uh, olhando por aí. Eu tenho uma nova briga. Vem aqui. Claro. Agora volte para o trabalho. Sim. Ok. Só preciso voltar de novo. Ah, agora você tem que voltar. Será que eu tenho que quebrar de novo o bagulho? Calma, calma. Calma que eu acho que vai dar para eu descer. F***. Os guardas estão olhando aqui. Mano, você melhor distrair eles para mim. É, eu vou ter que dar um jeito. Eu acho que eu vou ter que passar aqui pela pontezinha aqui, ó. Então... Eu ouvi que você é o cara que sabe como chegar. Ah, eu já falei a mesma coisa. Ah, eu já falei a mesma coisa. Ah, ele está apontando para um outro guarda. Ah, esse guarda aqui. É, tem que distrair esse cara. Ei, posso te perguntar algo? O que é? Olha, não é ser guardado de prisão quase como estar em prisão? Quer dizer, você está aqui, todo o tempo. Com nós. Você está sendo um cara inteligente? Sim, olha, eu já falei. Já falei, já falei. O que é essa a capacidade? Muita gente tem acidente aqui, todo o tempo. Algumas vezes, eles desculpem. Você sabe o que eu quero dizer. Ok, eu preciso ir de fora de fora, de fora. O que foi isso? Nada. Eu me deixo de casa a casa. Não isso. Eu não quero ficar em casa aqui. Claro que é escurizado. É. É. Caramba, eu tenho que te ajudar de novo Vou deixar sair, vai lá na porta Ah, é aí atrás Ah, é essa porta aqui, pode crer Aí Estou até já esfregando de novo Agora porque eu entreguei para o maluco, eu não sei É, ele que vai ajudar a gente, provavelmente, com a parte que vai envolver essa porra aí Ah, ele é o entregador de livro, ele vai entregar para a gente depois, porque a gente é revistado Ah, pode crer ele E o cara passa os livros e vai mostrar a ferramenta Ei, Leon O que é, Fred? Ah, estilo sonho de liberdade, já viu esse vídeo? Esse vídeo, esse filme Não É óbvio que não Vigia para patrulha e escape da cela Tá vindo um guarda Cuidado, hein Do meu lado aqui Vai passar na minha frente, vai passar na sua cela agora Cuidado Calma, amor Porque ele parou aí Algo brothers Alejandro Estrae O que? O que você está fazendo tão tarde? Stop bostando minhas bolas, cara. Eu não estou fazendo nada. Tá vindo um guarda do seu lado agora, hein. Ele vai passar primeiro por você, do que por mim. Já bota o vaso de volta. Bota aí, bota aí, bota aí. What up, dude? Ué, na parada. Vaza daqui, Senhorita, por favor. Me avisa se ele voltar aí. Você vai dormir? Sim, Senhor. Eu vou tomar um leque. Meu Deus. Ele passou depois, eu acho. Ele só me mandou ir dormir, mano. Pô, ele passou do meu lado quando eu arrastei o vaso. O outro está vindo, mas está longe ainda. Dá para você terminar isso aí. Caraca, vai dar mesmo? Vai. Mas já termina e... Bota o bagulho. Tudo bem, eu estou terminando. Ei, vem aqui e eu te dou um tiro. Ah, estou de boa. Não vou nem distrair ele. É, eu estou aqui. Deixa ele falar comigo. Vou dormir. Calma, meu amigo. Só clarei minha cabeça primeiro. Será que não dá nem eu preciso sentar na cama. Vê o do outro lado, vê o do outro lado, vê o do outro lado. Vou olhar, calma aí. Aí, vou te entregar. A gente está longe. Recebe aí, recebe aí, recebe aí. Calma, calma, calma. Peguei. Foi, foi, foi. Cap da cela, vigia patrulha. Eu tenho que te vigiar. Agora é minha vez. Agora é a mesma coisa, só que... Tá, já comecei aqui, hein. Tem um cara vindo. Ele tá vindo? Calma, calma que ainda dá tempo. É o do seu lado, né, beleza. Cancela. Eu acho que você vai poder distrair ele. Cancela, 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 cancela. Ai, meu Deus. Tá na minha frente, mãe. Vai que ele passa direto. Ei, guarda. O que você quer? Quanto você ganha? Descansa. O que agora? Hum... Quanto você ganha por uma hora? Não, não. Tô de boa. Foda que, mano, já já ele vai entrar aqui. Vai me deitar na cama, velho. Vai dormir de novo. Olha o outro lado aí. Calma, calma. Aí já tá em cima. Cara, eu falei calma, mano. Falei arrombado. Meu Deus, mas eu quis adiantar o trabalho. Eu achei que eles iam estar tão próximos. Porra. Eu falei calma, mano. Calma, caralho. Meu Deus. Você tem que aprender a me ouvir. Eu sou o dono do plano. Ah, voltou em mim. Ele tá vindo já. Nem mexe. Nem mexe. Ah, não. Tô de boa. Cara, quando eu ativo... Ele fica a tela preta antes de entrar e encostar na cara. Mas é que... Quando voltou da tela o cara ligou a lanterna na tua cara. É que eu achei que não... Não tinha com medo de ficarem tão próximos assim os dois guardas, tá ligado? Espera que ele vai passar... Tem um saiu, ô tio. Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Aí, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Eu não... Eu não imaginei que eles iam estar os dois colados também, não. Mas esse vaso foi feito pra fugir, né, maluco? É. Pô, meu deus. Olha, ele tá voltando, hein. Faz esse, parafuso e para. Pera de mim, porra! Já não falei, caralho! Meu deus! Tinha que me dar a opção de deitar, pelo menos, tá ligado? Pra enganar ele. Sei lá, alguma coisa assim. Já fica de olho no outro ali também. Tá vindo já. Tô leve, tá me calmo. Deixa me alone. Tá muito Prison Break, só que você já viu com Prison Break? Não. Era de PS2, eu acho. Ei guarda, o que você quer? Minha cama quebrou. Minha cama quebrou. O que você quer que eu tenha feito sobre isso? Eu quero que você garantir. Não é meu problema, vá para dormir. Ah, achei que ele ia entrar ai É, era o que eu tava querendo que ele fizesse Que a gente dava mais tempo Olha que o outro já deve tá pra vir já agora Não, 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 tá paradão Vai, 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 vai Bicho, isso aqui eu não sei se vai dar tempo em Os dois tão parados Tá vindo um, tá vindo um, tá vindo um Tá vindo um E ele vai passar primeiro no meu, não vai dar tempo Não, não vai dar tempo de terminar lá Não vai Será que tem que começar tudo de novo? Talvez Ah, acho que não, como você tá quebrando a parada Quando eu parei nos parafusos lá Quando eu voltei já É, o parafuso ele mantém Então, esse que você tá quebrando o cimento Pode crer Vai, 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 vai Ou sai saindo, né Não, isso tem que deixar quebrado É É, Leo Psst, Vincent Pronto? Sim Ok Aí, vambora Tá Tem que ver a patrulha? Ele falou pra ver a patrulha ou não, né? Não, não falou nada Falou só vamo Deixa eu dar uma olhada, calma aí, calma aí, calma aí Ah tá, não tem ninguém, não tem ninguém Estou indo então Estou indo então Ah, é desculpa Fecha essa bunda aí Vai cá Tem alguma coisa Não Ele manda subir a chegada e eu subi direto Vincent, vem aqui e me ajuda Não, não soube Quero usar os tors É ali ó Vê lá, deixa eu ver pra cá se tem alguma coisa aqui Não, esse aqui não Aqui tem... Não, não, é lá do outro lado, lá do outro lado, tem o que tá aberto. Ah, a gente vai passar por aqui, meu, pelo ventilador. É, porque ali tem um portão trancado mesmo. Caramba, não vai soltar essa porra, hein. Eu demorei a ver, eu ia soltar, eu demorei a ver. Não consigo. Vem aí, me ajuda. Não deixe ir. Ah... Tem que achar uma maneira de trazer pra cá daqui. Aí... Um bagulho... Ah, é aqui, ó. De início, eu achei que aqui era tipo uma... Um suit, tá ligado? É, eu achei que era isso. É, eu achei que era isso. Tá ligado? Sim. E aí, nós precisamos encontrar um caminho para essa porra. E aí, nós precisamos encontrar um caminho para essa porra. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu peguei o lençol. Eu vou distrair esse maluco aqui, ó. Obtenha acesso à sala. Ei, guarda. Eu posso botar lençol pra lavar? Eu posso botar lençol pra lavar? Eu não tenho tempo pra você. Eu quero... Pô, tem uma porta ali, velho. Eu tinha que ter como tirar esse cara aqui, ó. Ei, você. Você tem uma cigarro? Eu não posso falar agora. Pode ser que se eu interagir com a máquina e ela não funcionar, eu posso chamar o cara, não sei. Mas, deixa eu dar uma olhada em volta aqui. Vou me enxer aqui na máquina aqui. Ah, acho que teoricamente é pra eu botar o lençol aí. Mas, não sei pra que exatamente. Você parece estar tendo um ótimo dia. Você tem essa porra, certo? Você está olhando para um homem livre. Oh, porra! É, o maluco está vazando, mano. Ah, o maluco está vazando, mano. Né. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual o seu plano, então? Bem, primeiro, eu vou para um clube de estripe. Depois, eu vou para outro clube de estripe. E, para enxergar tudo isso, eu vou para o melhor clube de estripe na cidade. Tudo bem. Boa sorte. Obrigado. A máquina é boa. Mal ligou, já está cheia d'água. Vamos ver. Mano, tem que chegar ali naquela sala, velho. Calma, vamos esperar para ver aqui que vai dar de interação. Deixa eu ver se você vai achar um carrinho daquele. Falou que tem que achar um carrinho, não é? É, dá uma procurada. Aqui o carrinho aqui, cuzão. Ei, cara. Estou concentrando aqui. O que você quer? Tudo bem. Tudo bem, eu não vou te preocupar, então. Ei! O carro está saindo, não é? O que você quer? Tudo bem. Então, ah, quando você está terminando aqui, onde vão todas essas caixas? Vamos lá. Não sei. Não sei. Está tentando descobrir aonde vão os lençóis. Aqui, eu vou pegar o carrinho aqui. Eu preciso de um carrinho. Oh, posso ter seu número, por favor? O que você precisa disso? Ah, são regras e regulações. Nada que eu posso fazer sobre isso. É apenas uma carrinho, cara. Eu preciso de seu nome e número. Ah, foda-se. Não, eu tenho que convencer. Você certeza que eu não estou na lista? Qual é seu nome de novo? Leo. Ah, é... Não está aqui. Eita, foda-se. Caramba, já está brigando. Eita, foda-se. Vou pegar o carrinho. Vou pegar o carrinho. Ah. Primeira vez que eu vi alguém rirando aqui. Acho que você tem que vir aqui para entrar no carrinho. Ah. Mas é que tem que ter o lençol primeiro. Não tem mais o lençol. Deixa eu ver se o lençol está pronto aqui. Pega aí, lençol. Não está mais pronto. Está girando ainda. Tem um monte de lençol aqui. Vê se você consegue pegar. Pô, mas é melhor eu entrar no carrinho lá no fundo lá. Não aqui no meio da sala. Aqui, dá para pegar. Aí, aí. Caramba, aqui mesmo? Não, bota o lençol só aí. Mas vai que ele entra junto. Enche de lençol. Pega mais, pega mais, pega mais. Enche de lençol para não correr risco. O outro cara lá, você desmaiou ele? Foi isso? Desmaiei e tranquei ele em uma sala. Aí, eu vou ali para aquela salinha. Mas vai lá, vai lá. Eu já vou coisar lá. Olha para trás, vê se não tem ninguém vindo. Pode ir, está tranquilo. Então entra aí. Ah, eu vou ter que ser o cara do... Sim, eu que é o mesmo carrinho. Sim, eu que é o mesmo carrinho. Sim, por Deus. Não está aqui para o pariu, mano. Não está aqui para o pariu, mano. O inteligente é bastante para pegar o carrinho. Claro. E não se mova. Shhh. Stop talking, man. Eles vão se esconder. Se esconde aí. Sim, sim, sim. Estou ligado, estou ligado. Ah, eu tenho que deixar pressionado para eu me esconder. Beleza. Não, por enquanto eu posso ficar olhando. Ah, vai, vai. A gente vai entrar aqui. Eita, deu uma travada aqui também. Ué, ele não está me deixando entrar. Não consegue dirigir nenhum carrinho de lençol, se eu sei. Estou a se soltar esse botão, maluco. Ok, vamos ver o que temos aqui. Tudo bem, parece bem. Sai do caminho. Ok, é hora de sair desse guarda agora. Agora eu tenho que desmaia esse maluco aqui agora. Estou escondido. Agora eu acho que eu posso soltar, né? Ninguém vai olhar mais aqui dentro. O que você está fazendo? Vem de volta para o trabalho. A máquina quebrou. Sim, claro. Mas tem um problema com a máquina de secar. Oh, sim? O que é o problema? Eu não sei. Está broken. Não parece broken. Deixe mentir. Vem de volta para o trabalho. Eu vou ter que fazer esse cara se mexer. Bom, eu estou... sei lá onde eu estou, mano. O que você está fazendo? Ele saiu sozinho. Ele saiu sozinho. Se abaixa, se abaixa, se abaixa. Não sei abaixar. Encosta numa parede que ele aparece. Sim, mas eu acho que esses dois caras estão apenas com a luta. Onde? Lá lá. Lá lá. O que? Eles não estão lutando. Ele saiu sozinho. Deixe mentir e voltar para o trabalho. Ele saiu so... Não, eu sou o teu botão. Não, eu nem lembro mais. Mas ele saiu sozinho. Não apertei nada. Se esconde, mano. Se esconde. Eu acho que eu vou ter que provocar uma briga aqui. Calma aí. É, vou ter que provocar uma briga aqui, ó. O que é esse aqui, mano? Eita! Deve ter esse contato no meu aluno. Quem é ele? Eu não fiz nada. Por que por que você fez isso, cara? Ei. Jackass. Você apenas me põe na cabeça. O que por que você acha que você é, cara? Eu quero te transformar, tá? Eu quero te transformar, tá? Você quer te transformar? Eu vou transformar agora. Aí, eu criei a briga. Eu criei a briga. Acho que o cara vai ter que sair dali agora. O que é que? Eu estou logo depois da... Eu estou logo depois da... Eu acho que a minha missão só nossa avisou, né? Eu tenho que esperar até chegar aqui. Eu acho que eu consigo ir agora. Eu consigo ir agora. Está fechado. Tá, eu acho que é esse botão que eu tenho aqui, ó. Pode ser isso. Eu acho que eu preciso de Leo aqui para me ajudar com isso. Não, não é aqui. Puta que pariu. Vou ter que te ajudar de outra forma. Calma. É lá, ó. É lá, ó. É aquela porta ali, ó. Eu sei, eu sei. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Fui, não. Ele está voltando. Calma. Vamos embora, vamos embora. Tipo, pega os lençolos aí. Tem que pegar mais. Tem que pegar mais. Tem que pegar mais. Caralho, muito nice o sistema co-op desse jogo, cuzão. É... Deixa eu pegar mais, eu acho. Tem mais um lá e tem esses aí também. É, pega o máximo possível. Três tá bom. O guarda olhando pros malucos brigar foi o melhor, cuzão. Eu nem vi o que aconteceu, só vezes eu não sei o que tá bom. O guarda correu pra cima e eu falei, ah, foi lá separar a briga, é minha hora de vazar. Aí eu olho pra trás e o guarda parado assistindo a briga.